Olá pessoal, estamos de volta aqui no Segundo Guerra dentro do Nesf. Na Copa do Brasil, o Remo foi ao limite, mas não conseguiu a classificação e foi eliminado pelo Cruzeiro. Agora o foco é Série C. O Leão tem o Mirassol e o Papão tem o São José neste final de semana, já já pra você. Num jogo que valia 3 milhões de reais, além, é claro, da classificação para a próxima etapa da Copa do Brasil, o Remo foi pra Belo Horizonte com um esquema armado. Bonamigo colocou Eric Flores pra fechar o corredor de um lado e Fernandinho pra fechar o corredor do outro. Como o Cruzeiro jogou com três zagueiros, alargando o campo e utilizando dois alas, A equipe estrelada teve a posse de bola, tentou de todas as formas, mas tinha muita dificuldade de penetração. O sistema defensivo do Remo, bem instalado, bem montado, dificultava as ações do Cruzeiro. Mas a pressão foi grande. O Cruzeiro sempre tendo a posse, além da posse, a iniciativa de jogo, pressionando o Remo. O que o Remo não conseguia era buscar o gol. E o Cruzeiro acabou nesta pressão, aos 30 do segundo tempo, com o artilheiro Edu abrindo a contagem. Igualando tudo, o Remo ainda teve uma oportunidade no cruzamento do Lailson e a cabeçada do Eric Flores pra fora. O jogo terminou 1x0 para o Cruzeiro, placar agregado 2x2 e a decisão foi para os pênaltis. A pressão da torcida e a grande performance do goleiro estrelado fizeram com que a equipe mineira conseguisse a classificação. Vinícius ainda fez boas defesas nas penalidades, mas o Remo desperdiçou 4 pênaltis. Com o Marlon, com o Leonan, com o Laílson e com o Everton Senna. O Remo está fora da Copa do Brasil. Foi frustrante a eliminação azulina, mas o Remo saiu da competição com dignidade. É difícil pro torcedor entender, digerir esta eliminação, mas é preciso também muita serenidade neste momento. Paulo Bonamigo disse ontem, até explicando alguns questionamentos, como por que o Shoa não cobrou antes de Lailson. O Shoa não é jogador de cobrança de penalidades máximas, não se apresenta, não se sente confortável pra isso. E o Laílson vinha treinando cobranças. Então, esta foi a primeira explicação do técnico Paulo Bonamigo. Também com relação ao posicionamento da equipe. Por que a equipe fez esta mudança de estratégia, exatamente pra dificultar as ações do Cruzeiro. E isso o Remo conseguiu, apesar de deixar a bola sempre pra equipe adversária. Agora é virar a página. Claro, tem toda esta pressão em cima do técnico Paulo Bonamigo. Vamos ver os desdobramentos de tudo isso. Mas agora é olhar para o Mirassol. O líder da Série C será o adversário do Remo domingo. E o Remo perdeu ao bano, lesionado. Saiu no meio do jogo de quinta-feira contra o Cruzeiro. E não jogará contra o Mirassol. Pimpão estará de volta. E como será este time do Remo pro jogo de domingo, às 5 da tarde, no Baenão, contra a melhor equipe da Série C até este momento? O time terá Vinícius, Rony voltando, quem sabe, ou continua o Kevin. Aí na zaga, Daniel Felipe, Marlon e na lateral esquerda o Leonan. O Shoa, Marciel ou Paulinho Curuá, Eric Flores. De repente, Bruno Alves ou Fernandinho, o Brenner e o Rodrigo Pimpão de volta. Jogo que a torcida vai precisar jogar com o time domingo, 17 horas, no Baenão. Remo e Mirassol. Agora o foco é Série C. A Copa do Brasil já ficou pra trás. E o Paissandu, que trabalhou durante a semana em gramado sintético, fez dois treinamentos no Seju. Treina também no Passo da Areia, pra jogar domingo, 19 horas, contra a equipe do São José. O Paissandu já está em Porto Alegre, pronto para a partida, e terá a volta do Robinho. É uma novidade no grupo de jogadores que seguiu viagem. O José Aldo vai cumprir suspensão. Pipico ainda não está em condições, nem tampouco o Gabriel Davis. Então o Paissandu pode ter uma formatação um pouco diferente. Márcio Fernandes estuda como deve ser escalada esta equipe. Leandro Silva está incorporado à delegação, mas seguramente Igor Carvalho seguirá na lateral direita. Time do Paissandu para enfrentar o São José, que quando joga em casa é um adversário difícil de ser batido. Mas o Papão segue invicto e focado, é claro, numa posição mais confortável ainda na classificação da terceira divisão do Campeonato Brasileiro. O Papão deve ter Tiago Coelho, Igor Carvalho, Genilson, Bruno e o Patrick Bray. Micael, Wesley e Serginho. Marlon, Marcelo Toscano e Robinho ou Marcelinho. Deve ser esta a equipe do Paissandu para este jogo difícil contra a equipe do São José em Porto Alegre. Lembrando que teremos também pela Série D o confronto entre Castanhal e Tuna. Sábado, 15h30, no Diogão, em Bragança. O Japinho querendo consolidar a sua posição no grupo de elite da chave A2. E a Tuna tentando a sua primeira vitória para sair desta situação bastante desconfortável, que é a lanterna deste grupo. Enfim, jogos importantes, começando no sábado com Castanhal e Tuna, e seguindo no domingo com esta rodada dupla. Remy, Mirassol, São José e Paissandu. É o futebol do Pará, tentando brilhar no campeonato brasileiro desta temporada. É isso, amigos. Até a próxima.